Olá, boa noite a todos. Peço permissão a vocês para estar entrando na sua casa mais um dia junto. Não estou entrando na sua casa sozinha, mas estou entrando com toda a corte celestial de São Miguel Arcanjo para combater o bom combate. E vamos lá. Hoje que é sábado, nós estamos no 21º dia da nossa quarentena. E vamos lá também hoje, 7 de setembro. Isso aí, vamos rezar, vamos clamar pelo nosso Brasil, pelos presidentes, pelo vice, por todos que regem o povo. Então vamos pedir que eles olhem mais para o necessitado, com mais amor, com mais coragem, nem de vontade de lutar por aqueles menos desfavorecidos. E vamos pedir também que o Espírito Santo de Deus, que possa mudar todo esse cenário de homens que só olhem o seu próprio benefício. Então vamos pedir que o Espírito Santo, agindo sobre nós, que nós sejamos perseverantes e confiantes na fé, porque tudo pode ser mudado através da oração, através da nossa fé. Amém? Amém. Vamos lá pedir que o Espírito Santo de Deus que venha nos tocar, que venha nos dar força, coragem para seguir adiante até quando Deus assim permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá na nossa oração, no pequeno exorcismo, que é muito poderoso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e acilada do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Vamos lá na ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvim-nos. Jesus Cristo, atendem-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus. E sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor da fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvim-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvim-nos. Jesus Cristo. Atendem-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riqueza no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora passar a consagração. Vamos consagrar as nossas famílias. Vamos consagrar a família do mundo inteiro, para que nós sejamos mais confiantes, para que nós sejamos mais fortes na fé, na esperança de que tudo pode ser mudado através da oração. Vamos consagrar o nosso Brasil. Vamos consagrar também as nossas crianças, os nossos jovens, ao poderoso, vítimo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz como remissão dos nossos pecados, das nossas falhas. Você agora, que tem algo a consagrar, alguma criança que está no ventre da mãe, que você grávida, que está nos ouvindo agora, coloque a mão no seu ventre. Vai consagrando o seu filho desde a concepção, até o final da gestação. Consagra a São Miguel Acanjo, a Nossa Senhora, para que você tenha um bom parto, para que você, que muitas vezes fica perguntando, né, e agora, como vou fazer, como vou cuidar do meu filho? Peça a unção do Espírito Santo e a sabedoria de Nossa Senhora. Ela que foi mãe do Redentor do mundo. Não há ninguém mais sábia que Nossa Senhora. ela, que depois também, seu filho ter vindo ao mundo, ela foi sábia para edificar a sua casa. E que você também, mulher, seja sábia para edificar a sua casa, o seu lar, edificar a educação dos seus filhos. Amém? Vamos lá. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo acanjo São Miguel, desejando eu fazer parte dos números de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro e me dou e me ofereço, e põe-me próprio a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vós sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida. Obtê-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima. Obtê-me aqueles auxílios que me são necessários, para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando-nos a biso do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcântio, defendei-nos o combate, para que não pereçamos o supremo juízo, Amém! E assim eu senti muito forte também, você que consagrou seu filho ou a sua filha em algo que não vinha, que não é da vontade de Deus, que não é a palavra de Deus. Deus, você muitas vezes foi enganada, que você procure um padre, vai fazer uma confissão, leva o seu filho ou a sua filha para um padre rezar, orar, de preferência também ir no grupo de oração para a quebra de todos os malefícios que foi feito neste lugar onde você levou o seu filho ou a sua filha. Amém? Faça isso. Senhor Jesus, estou com o meu coração na hora que eu estava fazendo a consagração. Eu não sei quem é, mas eu sabe, você sabe. Amém? Vamos rezar aqui em página 137, aqui do livrinho da nossa clareza, a oração, a rainha dos anjos, nesta linda oração, a Nossa Senhora, ela que é Augusta Rainha, a rainha de todos os anjos, de São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Não é mesmo? Vamos rezar então. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos suplicamos humildemente que enviais vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo, quem como Deus, São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendem-nos e guardem-nos, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai nossos anjos para defendermos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Levanta-se Deus, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fuz de sua face todos os que vos odeio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, meu irmã, você que rezou conosco nesta noite de sábado, vigésimo primeiro dia da nossa quaresma, nesse feriado, dia sete de setembro, independência do nosso Brasil. Vamos continuar assim, rezando por todo o povo brasileiro, a nação brasileira que precisa também de nossas orações, como a Morisette falou, os nossos governantes, vamos continuar rezando por toda a nossa nação, tá bom? Amanhã, domingo, dia do Senhor, amanhã, dia de Santa Missa, não é? Acabamos de rezar, então, nesse sábado e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, né, Morisette? Estaremos aqui, firme e forte, com escudo da fé. Com certeza, esperamos por você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Amém.